A partida de amanhã contra a equipe do Fluminense decisiva para o Internacional contou com vários dias de preparação. E nessa preparação contou também com a recuperação de jogadores que são fundamentais para o esquema do técnico Eduardo Cudê. Alguns deles voltam a atuar depois de um bom tempo exatamente nessa partida decisiva pela competição continental. Um desses casos é o do volante Johnny, um dos pontos chaves do esquema de Eduardo Cudê e uma peça fundamental para definir como será a partida no estádio do Maracanã. Se ele estará 100% em suas condições, durante a semana Johnny também passou por alguns momentos especiais. Por exemplo, com um ídolo da história colorada. A gente fala sobre isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem gente, obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, te ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Cenário ruim hoje aqui, estou no Rio de Janeiro, na piscininha do hotel, com esse cenário maravilhoso. Não é backdrop, não, é isso aqui, é aqui onde eu estou mesmo. Para acompanhar o Internacional que desembarca no Rio de Janeiro na noite dessa terça-feira para a partida decisiva dessa quarta pela Libertadores da América. E eu quero falar sobre Johnny, que será a peça-chave do confronto dessa quarta-feira no estádio Maracanã. Pela recuperação que ele passou, pela importância que ele tem para o técnico Eduardo Cudê e também pela evolução que esse jogador vem apresentando ao longo dos últimos meses. E ao longo dos últimos dias também passou por algumas situações especiais que a gente vai destacar aqui. Antes, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da ZAPEI, Z-A-P-A-Y, ZAPEI. Na ZAPEI tu faz uma consulta grátis para saber se teu carro, moto ou caminhão tem algum débito, IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa. Tudo isso tu pode consultar através do aplicativo da ZAPEI. Aliás, com o cupom ADupla25, tu tem 25% de desconto nas taxas de operações parceladas em 12 vezes. Então, baixa o aplicativo da ZAPEI para fazer uma consulta grátis no teu veículo, tá? O último jogo do Johnny com a camisa do Internacional foi a partida contra o Bolívar no estádio Beira Rio. Desse confronto já se passa cerca de um mês, tá? Que ele ficou fora dos gramados, passou por um entorce no tornozelo, nos treinamentos, foi cortado da seleção norte-americana, voltou a estar à disposição na última semana, ficou de fora do confronto contra o Atlético Parnaense porque o Eduardo Cudê entendeu que seria melhor preservar ele da situação do gramado sintético, mas agora o Johnny está à disposição e será titular de Eduardo Cudê na partida do Maracanã. Passa por Johnny uma situação chave da partida e algo que o Inter tem, de certa forma, não digo uma preocupação, mas uma atenção no jogo de quarta-feira, que são os jogadores que retornam a atuar depois de muito tempo. Johnny, o último jogo foi contra a equipe do Bolívar. Vitão, o último jogo contra a equipe do Flamengo. E os dois devem ser titulares nessa partida contra o Fluminense pela Libertadores da América, tá? A condição de Johnny em seu retorno, do ponto de vista físico, do ponto de vista técnico e tático, do ponto de vista também de confiança do jogador, vai ser determinante para um sucesso internacional no Maracanã. Pela importância que o Johnny tem por elenco principalmente. É um jogador que, e a gente falava sobre isso na live, na hora da dupla KTO de ontem, o Johnny é um cara que já mostrou que mentalmente é muito forte, porque cresce nos jogos grandes. Fez uma gigante atuação no Monumental de Nunes contra o River, uma gigante atuação contra o River depois no Beira-Rio. Em La Paz fez um jogo absurdo contra o Bolívar. Jogou muito bem, uma partida de um nível mais baixo contra o Bolívar no estádio Beira-Rio. É um jogador que vem sendo fundamental nessa campanha do técnico Eduardo Cudê. Mas a gente precisa ponderar que ele não joga há um mês e retorna agora. E passa por ele uma necessidade de estar apto, de estar confiante, de estar em condições físicas também adequadas para que o Inter tenha um sucesso no Maracanã. Cudê garante que ele estará à disposição e bem. Inclusive, depois do jogo contra a equipe do Atlético Parnaense, o Cudê falou Não me preocupo com o ritmo de jogo, porque no treino a intensidade é muito parecida com a de jogo. Então existe uma confiança no Johnny. A gente falou ontem sobre o Romulo, é muito improvável que o Romulo entre na vaga do Johnny. É um jogador que está crescendo nos bastidores, o Romulo. A comissão técnica vem elogiando internamente este jogador, mas não deve ser titular do Johnny. Não é uma possibilidade que eu trabalho, pelo menos. Óbvio que o treinamento desta tarde é que pode ainda indicar alguma coisa nova, mas até o momento o time titular é esse que a gente vem dizendo. Rocher, Malho, Vitão, Mercado, René, Johnny, Arangues, Maurício, Wanderson, Alain Patrick e Ener Valencia. O Johnny passou por uma situação muito especial esta semana, né? Porque ele deu uma entrevista para a Rádio Colorado e o Rafael Sobbs estava nessa entrevista também. E o Rafael Sobbs elogiou o Johnny e disse que o Johnny é o melhor jogador do Internacional. O que eu acho que é uma opinião bem válida, tá? Eu estou muito com o Rafael Sobbs nessa, por tudo isso que eu falei da importância do Johnny na competição. E o Johnny se emocionou, disse, pô, até tremi as pernas aqui com o Rafael Sobbs falando isso, pela importância que tem o Rafael Sobbs, o Johnny é um garoto, enfim. Johnny é a peça-chave do elenco do técnico Eduardo Cudê para esta quarta-feira. Vou ficar de olho nele. Deixa o teu like, se inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo no canal. Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!